Olha só, gente, hoje o agronegócio de Santa Catarina e a influência e a importância das cooperativas de Santa Catarina estarão em debate durante oito horas, oito horas ininterruptas de muita informação importante sobre esse setor tão importante para a economia de Santa Catarina. Para falar sobre o assunto, recebo aqui Luiz Cláudio Silva, ele é diretor da MundoCop, que organiza esse evento. Oi, Luiz, muito bom dia para você, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia, tudo bem? Obrigado aí ao pessoal da SC no ar, estou à disposição aqui. Para falar sobre um evento tão importante, o agronegócio de Santa Catarina, é um movimento importantíssimo, riquíssimo e que apesar das dificuldades dos últimos tempos, só cresce, né? Sim, a gente vai tentar trazer aqui, é um evento que é mais dirigido às cooperativas, né? Dada a importância das cooperativas no agronegócio brasileiro, onde praticamente mais da metade do que é produzido no Brasil passa por uma cooperativa. Então, a gente vai tentar trazer aqui algumas pessoas aqui, alguns consultores, algum pessoal aqui para falar um pouco sobre perspectivas e futuros aí do agro e também presidente de grandes cooperativas, inclusive aí de Santa Catarina, representado aqui pelo meu amigo Neivor Canton, que é da Aurora Alimentos. O que está previsto? Que horas começa? É possível ainda participar? Sim, começa às nove horas, pontualmente, né? Formato digital ainda, este ano a gente ainda está no formato digital, mas para o ano que vem é presencial. As pessoas podem assistir tanto pela plataforma do nosso canal no YouTube, né? As inscrições já estão encerradas, tivemos aqui aproximadamente 7 mil pessoas inscritas para esse evento. Estão sendo aguardados aí alguma coisa em torno de quase 20 mil visualizações, mas as pessoas podem assistir tanto pelo nosso canal do YouTube, Mundo Copy, ou também pelo nosso canal do LinkedIn. O LinkedIn vai estar aberto, essas duas mídias aí, para quem quiser acompanhar um pouco mais sobre a importância das cooperativas no agronegócio, eu faço esse convite a todos. Ô Luiz, fala um pouco do trabalho da Mundo Copy. Sim, a Mundo Copy é hoje a maior plataforma de comunicação desse setor. A gente surgiu há 22 anos atrás, quando ainda pouco se falava de cooperativismo no Brasil, né? Então, hoje a Mundo Copy se consolida como o maior veículo de comunicação desse setor. Além do agro, a gente tem o ramo crédito, que é muito forte, né? Eu acho que muitas pessoas conhecem as cooperativas de crédito. Temos o ramo saúde, que também é muito forte, cooperativas de transporte. Hoje, temos aqui no Brasil aproximadamente 6.200 cooperativas. Então, é uma doutrina, é um setor muito forte na economia brasileira. E qual a expectativa que você tem para o ano que vem? O cooperativismo é uma coisa engraçada, sempre me fazem essa pergunta. O cooperativismo nasceu de uma crise, né? Se você for ver o histórico das cooperativas, 1844, ela já nasce de uma crise, né? A Revolução Industrial. Então, assim, toda vez que tem uma crise, o cooperativismo cresce muito. Mas ele já vinha crescendo sem crise, né? Então, até devido à pandemia, o cooperativismo, mais uma vez, deu uma aula aí de gestão, né? Não abandonou ninguém, porque esse é o propósito principal do cooperativismo, né? Contribuir com as pessoas e com a região onde ela está instalada. Para fechar, então, faz o convite para quem quiser participar e acompanhar o evento de vocês. Ah, sim. Gente, assistam. Vocês não vão se arrepender. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente está fortemente aqui nas redes sociais. Mas se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre as cooperativas, o nosso canal do YouTube tem muito vídeo, tem muito conteúdo ali que pode ser aproveitado. E não percam. Oito horas, nove horas em ponto, começa aqui o nosso Cop Talks Agro. E eu aguardo vocês aí. Valeu, Luiz Claudio Silva. Muito obrigada pelas informações. Sucesso no evento. Um ótimo dia. Até uma próxima oportunidade. Tchau, Luiz Claudio Silva.